Saudações, queridos! Viemos outra vez para encorajar e aconselhar vocês em relação ao estado em que muitos de vocês se encontram. Há enormes mudanças acontecendo nos corpos físico, emocional e mental de todo indivíduo em evolução. A energia antiga de éons de tempo que estava e ainda está armazenada na memória celular está em liberação. Esse processo utiliza muita energia, normalmente fazendo-os sentirem-se esgotados e perguntando-se se há algum problema físico. Respeitem esse processo, nos dias que se sentirem esgotados, deitem e descansem se puderem. Tentem fazer menos esforço físico se tiverem que estar no trabalho. Este esgotamento passará e normalmente ele varia de dia para dia. Esta também é uma época em que muitos se sentem ansiosos, confusos e preocupados em relação a qual será seu próximo passo. Não tentem imaginar isto. Vocês foram treinados para planejar e utilizar a mente para encontrar uma solução para toda situação. Este não é um método do futuro. Vocês estão aprendendo a deixar ir a necessidade de saber tudo e, ao invés disso, ouvir, confiando em sua intuição cada vez mais poderosa enquanto não tentam imaginar tudo com a mente. A mente em seu sentido mais puro, é uma avenida da consciência. Se vocês escolheram a ascensão e estão trabalhando para compreender as verdades mais profundas, então tudo está procedendo de acordo com o plano apesar de parecer que nada está acontecendo. Vocês não precisam saber exatamente o que está havendo para o mundo e para vocês pessoalmente, pois ainda está se desenrolando. Sua tarefa é permitir isto ficando centrados na verdade pela meditação e prática, não se envolvendo energeticamente nas aparências negativas ao seu redor. O mundo está mudando para uma ressonância mais alta e cada pouquinho de verdade que vocês sabem se adiciona a ela, ajudando a realizar a mudança. Quando vocês descobrem que não gostam mais de certos alimentos nas quantidades que vocês estavam acostumados, então simplesmente não os ingiram mais, os alimentos ou as quantidades. Se vocês descobrem que os entretenimentos que vocês gostavam não ressoam mais com vocês, então não fiquem tentando revivê-los, pois em muitos casos, eles já acabaram. Mudanças massivas estão acontecendo em todos os níveis, queridos, amigos, família, gostos e aversões, conceitos e crenças, todos estão encontrando um novo espaço em sua consciência. O único erro está em tentar manter aquilo que está acabado. Vão com fluxo, como se diz, respeitem sua intuição e façam aquilo que são orientados para fazer em cada momento, mesmo se significar deitar e não fazer nada. A humanidade foi ensinada a se manter ocupada física e mentalmente todos os momentos, o que funcionava e frequentemente era necessário em muitas vidas físicas passadas, mas na nova energia o manter ocupadamente e o corpo pode simplesmente ser uma distração que, às vezes, pode realmente fazê-lo sentir em si mal. Uma barragem do ruído 24 horas, 7 dias por semana, através do uso de fones, mídia, jogos eletrônicos pode ser descentralizador e discordante das frequências mais altas e simplesmente serve para mantê-los no antigo. Liberem o apego que vocês podem ter a essas coisas, apesar do muito que o mundo lhes diz que vocês precisam tê-las. Não estamos dizendo que vocês precisam largar as coisas ou jogos que vocês ainda gostam, mas estamos dizendo que elas devem assumir seu espaço adequado através da percepção de que elas não são uma necessidade. Hoje nós queremos falar de energia, que é um tema que todos vocês têm lido ou tomado conhecimento e discutido, e que muitos não entendem totalmente. Energia é a vibração ou a essência da consciência divina e, portanto, é a substância de tudo o que existe e a conexão vinculando todas as coisas vivas, e que vocês chamam de amor. A energia, quando interpretada por uma consciência que não é muito evoluída e está cheia de conceitos e crenças falsas, parecerá e será sentida como muito densa e pesada. A energia parece mais e mais leve conforme os níveis de consciência evoluem e é luz pura nas dimensões superiores. A aura de uma pessoa é a ressonância de energia que ela manifesta em um determinado período. As cores formando a aura de um indivíduo são facetas desta luz pura. As qualidades sempre mudando das crenças, experiências da vida passada, talentos, saúde, etc. estão todas refletidas nesta difusão de luz branca pura. O estado de consciência de um indivíduo se manifesta como sua aura e é seu campo pessoal de energia. Frequentemente lhes é dito para enviar luz para alguém que passa por dificuldades. Isto significa ver a luz branca pura ou dourada fluindo para ele e envolvendo-o. Isto ajudará a se elevar para esta frequência mais alta e mais leve, se ele permitir. Algumas vezes uma pessoa recusará a luz e vocês experimentarão isto como um bloqueio do fluxo. Se isto acontecer, simplesmente deem a luz para o eu superior da pessoa para ser liberada quando ela for aceita. As cores simplesmente são facetas ou qualidades emanadas da consciência pura que é vista como branca. Muitas modalidades de cura lhes ensinam que uma cor serve para isto, ou outra cor serve para aquilo, o que é verdade, porque cada cor tem sua própria tarefa, por assim dizer, cada uma é uma faceta dessa integralidade que é a consciência divina. Entretanto, quando vocês enviam luz a alguém, apenas enviem luz branca pura ou dourada, porque a luz é consciência e ela sabe muito melhor do que o humano ou o que a outra pessoa precisa. Se lhes é fornecida uma determinada cor enquanto enviam, então é uma orientação para incluir este raio enquanto enviam luz. A chama violeta de Saint Germain traz, a energia da transmutação e é por isso que vocês tão frequentemente ouvem referências à chama violeta. O raio violeta é uma energia poderosa que vocês podem usar para vocês mesmos. Imaginem-se dentro de um templo violeta, dentro da própria chama violeta enquanto mantém a intenção de que ela transmute tudo o que é velho é acabado para novo e superior. Energia é frequência e pode ser usada ou mal usada na terceira dimensão. Vocês usam energia como a eletricidade e ela pode matar. Alguns tentam e utilizam a energia para fins egoístas, que é a essência das artes negras. Agora vocês estão sentindo a intensidade de energias novas e superiores conforme elas se tornam o seu novo você. É por isso que vocês estão experimentando zumbido na sua cabeça, apito nos ouvidos, tonturas, palpitação cardíaca e tantos outros sintomas físicos estranhos que os assustariam se vocês não entendessem o que está acontecendo. A energia que forma vocês inteiros está mudando de numerosos modos que vocês nem estão cientes e que nunca ocorreu antes enquanto os indivíduos permaneciam em seus corpos físicos. Por causa disto vocês estão apresentando um cenário todo novo para os muitos que estão monitorando atenciosamente este processo de outros planetas. Tentem não ter medo com relação ao que vocês estão experimentando nesta época, queridos, mas simplesmente permitam o processo se desenrolar e façam o que são orientados para fazer mesmo se for ou quando for para não fazer nada. Por favor, saibam que se vocês experimentam problemas físicos intensos que os preocupam, é totalmente adequado procurar em seu médico, mas também entendam que frequentemente esses problemas acabarão sendo sua experiência de liberação de males antigos, memórias, votos, ou qualquer coisa do passado ou do presente intensa o suficiente para ser armazenada na memória celular ou emocional. Está tudo bem, queridos, tudo está prosseguindo de acordo com o plano. Nós somos o Grupo Arcturiano.